Ao norte do meu país, eu deixei minha mãezinha Ao sul eu segui feliz, fui tentar a sorte minha Pra ser um policial, era a inclinação que eu tinha Queria ser um soldado, pra voltar no meu estado E buscar minha velhinha Em São Paulo eu trabalhei, servi no batalhão Quando o dinheiro ganhei, quis voltar no meu sertão Quando em casa eu cheguei, quase morro de afeição Minha mãe tinha saído, pra ver o filho querido Com meu retrato na mão Minha mãe não me esperou, e saiu desesperada Documento não levou, só meu retrato e mais nada Quantas noites ela passou, dormindo pelas calçadas Morreu e não me esperou, sua vida Deus tirou Com o frio da mar Com o frio da mar Com o frio da mar Como o frio da mar Pra ser um soldado, sua vida Deus tirou